Diariamente as pessoas ligam no ShopTour pedindo serviços, esse que pedreiro faz, encanador faz, eletricista, quer dizer, quer que pode fazer um bom serviço, isso aí também não esfaqueia as pessoas. Então hoje eu vou dar uma dica para você, se você estiver precisando de um marceneiro, anota o telefone aí, Natal 533-5354. Precisou de um bom marceneiro? Tá aí, a dica do ShopTour.